E aí pessoal, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai resolver mais uma questão, a questão número 10 da prova da ESA que caiu em 82 e a gente vai dar continuidade aqui a essa sequência de aula tratando da matemática básica, fica aí. Bom, e que questão seria essa, pessoal? Já vou aqui mostrá-la para vocês, já vou esconder a minha imagem aqui também e a gente precisa entender o seguinte, que quando trabalhamos com equações de segundo grau, essas equações podem ser cobradas também nas funções de segundo grau, além de outros assuntos. Aqui vocês estão vendo, o texto da questão fala que as abscissas dos pontos de interseção da parábola, Então, olha só que bacana, eu tenho ali a lei da função, então eu tenho y igual a x² mais x menos 6. Isso aqui é a lei da função, a gente sabe que é a função do segundo grau, porque eu tenho uma expressão aqui, pessoal, um polinômio de grau 2, então é uma equação do segundo grau que vai formar uma parábola. Eu até trouxe aqui para vocês o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trouxe aqui, eu desenhei, tentei desenhar esse gráfico, joguei aqui nesse site, né, Desmos, muito bom para a gente ver o desenho do gráfico e estudar outros detalhes. Então, aqui vocês estão vendo o nosso gráfico, tá? Deixa eu até esconder aqui o nosso enunciado da questão. E aqui está o nosso gráfico, observe que o ponto de interseção do gráfico com o eixo das abscissas são esses pontos aqui, ó, aqui a gente vai ter o 3, se a gente der o zoom aqui a gente vai ver que é o menos 3 na realidade, e aqui a gente vai ter o 2. Então, esses pontos aqui onde a nossa parábola toca o eixo x são os pontos de intersecção com o eixo das abscissas, tá? Então, menos 3 aqui e 2 são os pontos de interseção, tá bom, pessoal? Então, é muito bacana a gente ter isso em mente, entender o que o problema está pedindo para a gente, tá? Então, ele fala ali, ó, que as abscissas do ponto, dos pontos de interseção da parábola, que representa S, está aqui a lei dessa função, né, com o eixo x são... Então, pessoal, olha só, temos os pontos menos 3 e 0, olha só que bacana, menos 3 e 0 e 2 e 0. Por que ele não pediu o eixo, ou melhor, o valor das ordenadas? Por que ele não falou isso? Porque as ordenadas, quando a parábola corta o eixo x, elas sempre, nessas ordenadas, sempre serão 0, tá bom? Então, por isso que ele não pediu as ordenadas, ele pediu as abscissas, ou seja, ele quer aí esses dois valores, claro, que eu mostrei para vocês no gráfico, só que a gente vai resolver isso aqui algebricamente e encontrar menos 3 e 2, beleza? E como é que a gente faz isso? Basta igualar, ó, esse carinha aqui, que é o valor da ordenada, a 0. Então, esse cara vai ser 0, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, 0 e 0. Então, eu sei que x² mais x menos 6 tem que ser igual a 0. Quando eu faço isso, eu vou descobrir quem são os valores de x que levam, ou como, que tem como ordenada o 0. Tranquilo, pessoal? Então, ó, resolvendo aqui a nossa equação de segundo grau, usando delta e básica, eu sei que delta, eu vou resolver passo a passo, né? Já que a gente está trabalhando com a matemática básica, então, vale a pena olharmos todos os detalhes. Então, eu tenho aqui, ó, que b², quem é b, pessoal? Ó, a é 1, então, eu vou até colocar aqui os valores, ó, o valor de a é igual a 1. O valor de b, a gente vê ali, ó, o valor que está ligado ao x, né? Ó, o valor que está ligado ao x² é o a, o valor que está ligado ao x é o b, é 1 também. E o valor de c é o número inteiro que está livre ali, não está ligado a nenhuma variável. Então, eu tenho aqui menos 6, tá? Então, eu tenho aqui, ó, menos 6, né? E não está ligado a nenhuma incógnita. Então, olha só que interessante. Vamos agora jogar os valores aqui no nosso delta. Então, b², quem é b? 1, 1² é igual a 1. Menos, ó, da fórmula, ó, esse menos da fórmula, multiplicado por 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Eu faço questão de falar que esse menos é da fórmula, porque quando a gente for multiplicar aqui, esse valor vai ficar positivo. Então, eu tenho aqui quem, pessoal? 1 mais 24. É isso, ó, 1 mais, eu faço o jogo de sinal primeiro, depois eu multiplico. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. No final vai ser igual a 25. Beleza? Então, encontrando aqui através de Bhaskara, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, que a gente já encontrou, sobre 2 vezes a. Resolvendo aqui, a gente vai ter o quê? A primeira abscissa é quem? É menos b, b, a gente já sabe que é 1, então vai ficar menos 1. Vou pegar só a parte positiva aqui, ó, mais, né, ou a adição, mais a raiz de delta. Quem é delta? 25. A raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes a. O a é 1, então, 2 vezes 1 é 2. Então, a gente vai ter quem aqui, ó? Menos 1 mais 5 é 4. 4 por 2 é 2. Ó, encontramos o primeiro aqui, como a gente já tinha imaginado. E a segunda abscissa vai ser quem, pessoal? Vou pegar a parte agora aqui, a de subtração. Menos 1, então, menos 1, menos 5, dividido por 2 também. Isso aqui vai ser menos 6 por 2, que é menos 3, como a gente já tinha visto anteriormente, e eu fiz questão, né, de mostrar para a gente entender o que está sendo cobrado no problema. Então, a gente sabe que a resposta aqui é a última. Vou apenas revelar para vocês aí, batendo, né, ratificando o nosso resultado. Tranquilo, pessoal? Então, essa questãozinha aqui foi uma questão que eu achei bacana, e eu vou tentar resolver, na verdade, eu vou resolver, seguindo a sequência que estava na prova, que eu disponibilizei lá na nossa comunidade do Discord. Tá bom? Se você quiser fazer parte, vou deixar o link na descrição aí. Você pode baixar a prova e fazer parte também da nossa comunidade. Tranquilo, pessoal? É isso. A gente se vê aí na próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho